Estou aqui em Littau, Green Island, aqui tem uns souvenirs, olha só, em forma de ovo, que você pode escurrir. Essas aqui são as pedras também. Pode também escurrir o seu nome, Karim. Esse aqui também é, Karim. Esse é uma poliracistão. Isso é poliracistão. Esse é o poliracistão. Esse é o poliracistão. É vidro. Esse é o poliracistão. É claro, a tráogura mais é difícil, né? Sim, a tráogura maisificial. Isso vai ter o tamanho. Esse eu trouxe mais 1 até 2 horas. Esse aqui é o levo de um ou 12 horas, pra escurrir isso aqui. Mas depois, você vai escurrir tudo em torno, ele vai até o allocation level aqui. A tráogura mais. Esse é o coi? Esse é 750. A este é 750. A este é 750. A este é a uma pedra chamada preto. Porque este é um pedra. Hei-dã-ci. Hei-dã-ci. Isso aqui é uma pedra chamada não sei o que preto. Xê xê. Eu vou te ensalque o meu apoio.